Olá, crianças! Meu nome é Hilda. Eu serei a sua nova professora. Estou muito feliz. Eu acolho vocês com muito carinho, com muito amor. E conte comigo sempre. Eu estarei sempre aqui para ajudar vocês no que for preciso. Um beijo. Bete a Hilda. Bete a Hilda. Bete a Hilda.